O item 20, processos 48.500, 174.2010, 48, 12.44.2010, 85, 12.46.2010, 74, 12.47.2010, 19, 12.48.2010, 63 e 41.90.2011, 91. Recurso administrativo interposto pelas empresas UTEMC2 Camassari 2 S.A., UTEMC2 Camassari 3 S.A., UTEMC2 Governador Mangabeira S.A., UTEMC2 Nossa Senhora do Socorro S.A., UTEMC2 Santo Antônio de Jesus S.A. UTEMC2 Sapeaçu S.A., em face dos termos de intimação 1004, 1005, 1001, 1006, 1003 e 1002, todos de 2014, navrado pela SFG, mediante delegação de competência da diretoria da ANEL, nos termos da portaria ANEL 951, de 2008, com proposta de pena de revogação da autorização em face de descumprimento de cronograma de inventação das UTS, NC2 Camassari 2, 3, Governador Mangabeira, Nossa Senhora do Socorro, Santo Antônio de Jesus e S.A.P.A.çu. Diretor relator, doutor Reif Barros. Esse voto é um desdobramento do voto anterior, ou seja, é uma consequência, de uma vez decidido o anterior, caberia aqui fazer a revogação das autorizações. O relatório, eu repito quase que exatamente o que eu li no item anterior. A procuradoria já se manifestou em relação ao item 19 e ao item 20. Se os senhores me permitirem, eu vou direto à fundamentação. E nessa fundamentação, nós temos uma questão preliminar. Primeiro, o Grupo Pertin obteve, em 19 de fevereiro de 2014, um eliminar, para determinar a suspensão dos procedimentos voltados para a revogação da autorização e a imposição de outras penalidades, bem como os procedimentos de execução de garantia de fiel cumprimento, até mesmo o exame definitivo da ANEL dos pleitos, objeto de requerimento administrativo. Ocorre que, conforme passar de apresentar, o requerimento de estado do mandato de segurança já for apreciado pela ANEL. Então, o que nós estamos aqui apresentando é a documentação que a PGE subsidiou à Justiça, no sentido de que cada correspondência enviada pela Bertin, essa correspondência teve um tratamento adequado, uma decisão, e essa decisão foi levada ao Poder Judiciário, que determinou, foi quando houve a caducidade do mandato de segurança. Então, é uma série de itens aqui que estão no voto, várias cartas, e aí, para cada item desse, isso é uma cópia do processo da PGE, então, eu não vou ler todas essas cartas, fico um pouco enfadonho, mas eu só quero assegurar que todas as correspondências que foram enviadas pela Grupo Bertin, elas tiveram a resposta, tiveram a resposta onde cada uma delas, o assunto, foi tratado adequadamente, e depois isso foi levado ao Judiciário, que concordou com as posições emanadas da Agência Reguladora. Assim, informo já no item 19, que restam superados os efeitos da sentença proferida no nome judicial, ficando anel desimpedida de prosseguir com os procedimentos voltados à revogação das autorizações à imposição de outras penalidades, bem como de instaurar um procedimento de execução da garantia de fiel cumprimento. Trata-se da aplicação de penalidade de revogação das autorizações para implantação das explorações das UTS já nominadas, diante do descumprimento do respectivo cronograma de implantação. Primeiramente, cabe explicar que a estratégia da empresa foi a de aproveitar as obras da classe Aratu 1, correspondente às usinas, e aí está aquelas usinas citadas, você tinha usinas em cada localidade, e a decisão estratégica da empresa era concentrar tudo em Aratu, e aí criar o classe Aratu, porque facilitava não só a concentração na implantação do empreendimento, mas também facilitava o suprimento do combustível, e como ficava próximo da usina da Associação de Camassari 2 e 4, facilitaria também o sistema de transmissão de interesse restrito. Em suma, considerando a impossibilidade de implantação de seis usinas, a menos 3 de 2008, que tiveram sua autorização em revogada, o agente propôs uma nova configuração, composta por seis usinas, já no caso da menos 5, de hipótese idêntica, a da menos 3, que foram substituídas. A diretoria autorizou a citada substituição por meio do espaço 4.111, de 21 de dezembro de 2011. A lista baixa contempla a usina do Grupo Bertin, vencedora do A menos 3. Então, nós temos o A menos 3, percebam que todas essas duas menos 3, elas foram revogadas com potência característica, e foram mantidas todas do A menos 5. E naquela oportunidade, a ideia era considerar que o preço, existia uma diferença de preço ofertada entre o A menos 3 e o A menos 5, e a proposta que vigorou e foi aceita, é que o preço a ser praticado era aquele preço daquela usina de menor valor. Conforme citado anteriormente, a SFG recomendou a revogação das usinas de propriedade do Grupo Bertin, quais sejam a UTA Maracanã 1, 2, Zandé Lenká, MC2 Camassari, MC3 Camassari 3, MC2 Governo do Mangabeira, MC2 Santo Antônio de Jesus, Sapiasu, Nova Senhora do Socorro, Rio Largo, Macaíba, Suape 2, Peçém, Messias, Escolha, Cacimbais e MC2 Ronha. Ou seja, todas eram despessas, e aí a ideia era concentrar tudo em determinado espaço físico. As propostas de revogação medidas reconhecidamente extremas foram lavradas somente após a verificação da situação também extrema do prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades autorizadas e de sistemática inadimplência dos seus titulares quanto à obrigação de implantação das usinas nos pratos definidos. Tal evento se deu após a verificação do que não havia mais possibilidade técnica de implantação das usinas e entrega de energia elétrica nos pratos estabelecidos nas respectivas autorizações. Ainda, a SFF recomendou a revogação das UTRs de MC2, Cinho do Confinho, Dias Dávila 1, Dias Dávila 2, Feira de Santana, Catu e Camassari 1. Posteriormente, a diretoria Catu é a recomendações das superintendências de fiscalização e revogou as autorizações das autógrafas da usina supracitada, com exceção das usinas de MC2, Camassari 2, Camassari 3, Governador Bagabeira, Santo Antônio de Jesus, Sapiaçu e Nossa Senhora do Socorro. É importante ressaltar que o Espaço 4.111 estabeleceu uma série de condicionantes tendo sido aceito pelo agente com mais nova oportunidade para implantar os empreendimentos. Ou seja, revogam-se aquelas anteriores, concentram nessas que eu já citei, mas agora com um novo condicionante, que seria a questão da aceita-se a mudança da localização do sistema de transmissão de gestos restritos, mas se mantém o cronograma inicialmente definido por contrato. Contudo, segundo a SFG, o agente continua não demonstrando capacidade efetiva de implantar as usinas citadas, sendo a que totaliza 1.076 megótes, sendo as únicas que restaram de um conglomerado de usinas que somavam aproximadamente 5.000 megótes. Por meio da carta 056, de 22 de abril de 2014, que atualizou as informações das usinas, o agente, embora alegre a existência de equipes de trabalhos imobilizadas, apresenta como caminhos críticos ao cumprimento do cronograma o risco na obtenção de recurso financeiro, caso não haja deliberação favorável por parte da ANEL, da alteração no cronograma de suas usinas, bem como do excludente de responsabilidade para a recomposição de lastro e prorrogação do CCR, até 31 de maio de 2014. Análise da alteração da conexão das UTRs pelo Ministério da Energia, até 31 de maio de 2014, bem como possível atraso por parte das empresas de transmissão e do operador nacional do sistema para aprovação do projeto e celebração dos contratos de conexão de uso do sistema e também um atraso na entrega de painéis elétricos para os fornecedores. Pode-se constatar que a habilidade dos empreendimentos está completamente relacionada à obtenção do financiamento, sendo que o agente, de forma clara, condiciona a implantação das usinas à aprovação pela ANEL, das alterações dos cronogramas, das prorrogações da data de início do subpreendente do CCR, da desobrigação da recomposição de lastro até as datas propostas nos novos cronogramas sobre análise e do reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo atraso. Ainda mais, os pedidos do agente envolve, além da ANEL, o MME e a ONS. Portanto, é uma completa inversão dos fatos. Quer dizer, na hora que o empreendedor participa de um leilão, evidentemente que toda a engenharia financeira cabe a ele, todas as questões de projetos cabem a ele, todas as questões de licenciamento também cabem a ele. Na hora em que ele joga essa dificuldade numa aprovação do ANEL, evidentemente o que nós estamos fazendo assim é invertendo os fatos, jogando a responsabilidade que é exclusivamente do empreendedor para o agente regulador. Portanto, conclui a SFG que a viabilidade do empreendimento era extremamente improvável naquela situação. Ainda segundo a superintendência, o agente, ao invés de colocar todo o ONS pela implantação dos empreendimentos, novamente sobre o poder público, deveria estar demonstrando de maneira efetiva uma diligência na implantação da usina e assumindo a responsabilidade pela obtenção dos recursos financeiros necessários na implantação das UTEs. Ora, as seis usinas da entela tiveram sua proposta de divulgação arquivada, considerando que o agente iria efetivamente implantar os empreendimentos, contudo, novamente o Grupo Bertin se vale de novos pedidos à agência para condicionar a implantação das usinas. Ainda, qualquer alegação de que a empresa estaria aguardando a manifestação da agência para implantar o empreendimento, não deveria prosperar, haja vista que o próprio agente informou que está com equipes mobilizadas para a construção das usinas. Ademais, a mudança da conexão foi citada pelo próprio agente, não podendo tal fato ser utilizado como condicionante para a conclusão das obras e, eventual, tempo transcorrido em sua solução aventada, como possível de caracterização do excludente da responsabilidade. Novamente, o agente deveria estar implantando os empreendimentos sem imposição de condições, haja vista que tenha oportunidade, todas oferecidas pelo poder concedente para implantá-los. Exalta-se que o agente é responsável pelo atraso da implantação dos empreendimentos, que tem como causa dificuldade da obtenção de recursos financeiros. Entretanto, a obtenção de recursos financeiros faz parte do plano de negócio do empreendedor, que o faz por sua conta e risco, não excluindo sua obrigação em cumprir o cronograma de implantação das usinas. É importante destacar que o bloco de usinas gerido pelo grupo é muito significativo e o fato das usinas não terem sido implantadas prejudicou significativamente o suplemento energético nos últimos anos. Percebe-se, assim, a gravidade da conduta do agente, uma vez que afetou o planejamento energético de médio e longo prazo, o que provocou risco sistêmico a toda a cadeia de suprimento do energético. Tais fatos justificam o rigor de se propor a severa pena de revogação da autoga no lugar de pena mais branda. Vale destacar que, ao longo do ano de 2015, o agente apresentou uma proposição de TAC, que consistia na definição do novo cronograma de implantação das usinas, na prorrogação do início de vigência do CCR das usinas, conforme o novo cronograma apresentado, na regularização dos débitos pendentes das empresas água paulista e geração de energia limitada com os agentes credores no âmbito do mercado de curto prazo, e durante a análise da referida proposta, os processos aqui relatados tiveram a sua decisão suspensa. Entretanto, conforme exposto nos processos deliberados antes, no voto 19, assim, considerando o total atraso no cronograma de implantação das referidas usinas térmicas, o descumprimento dos respectivos cronogramas de implantação, o atual estágio de incerteza quanto à execução do projeto e a inadimplência por parte da empresa em relação às obrigações que livremente assumiu e livremente optou por não cumprir, propõe a revogação da autorização para a implantação e exploração das referidas usinas térmicas. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.174.2010.48, o 12.44.2010.85, o 12.46.2010.74, voto pela revogação da autorização para a implantação e exploração das UTEs MC2-Camaçalí-2, MC2-Camaçalí-3, MC2-Governador Mangabeira, MC2-Nossa Senhora do Socorro, MC2-Santo Antônio Jesus e MC2-Sapiaçu. Esse é o voto. Em discussão. Eu não sei se nesse, ou até poderia ser no anterior, mas porque aqui nós estamos então encaminhando pela revogação, lá anteriormente decidimos aquilo da negativa do reconhecimento da excludente, de repactuar algum outro prazo, e lá encaminhamos também a abertura do processo com vista a execução, da garantia, e eu entendo que aqui cabe não aplicar, mas orientar a abertura do processo até com a aplicação de outras penalidades. Entendo eu que cabe aqui a análise de uma eventual aplicação de penalidade de proibir contratar com a administração, dado o tamanho do prejuízo que esse não entrega dessa contratação causou ao setor elétrico. Então, talvez aqui pudesse, se tiverem de acordo, incluir também uma orientação para que haja abertura do processo com vista a uma eventual aplicação dessas outras penalidades. Exatamente. A gente complementa o dispositivo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela revogação da autorização para implantação e exploração das UTEs MC2 Camassari 2, MC2 Camassari 3, MC2 Governador Mangabeira, MC2 Nossa Senhora do Socorro, MC2 Santo Antônio de Jesus, e MC2 Sapiaçu. E também por determinar que a área que estua um processo com vista à aplicação de outras penalidades, eventualmente até a de proibição de contatar com a administração. Próximo.